E aí, povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. E no nosso vídeo de hoje eu vou trazer uma dica bem legal de um chá que você consumindo pode trazer aí grandes benefícios à saúde do teu corpo. Aproveitando que você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera, aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faça parte da nossa família que acabou de chegar, capricha no like, compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje, ó pessoal, que maravilha. Segundona. Bom, mas esse vídeo vai subir aí na terça-feira pro Vera Global. Ah, você está achando que eu vou compartilhar com vocês eu arrumando toda essa bagunça? Claro que não, pessoal. Eu estou aqui, ó. Nem dormiu. A família está estrada ali na live, conversando. E eu vou compartilhar com vocês algo que tem aqui no meu quintal pra que serve. E vou estar assando uns pães de queijo. Eu vou dar uma ajeitada nessa bagunça aqui e já vamos pro que interessa. Já dei uma organizada por aqui, ó. Hum, eu vou assar pães de queijo, pessoal. Ai, 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 hein. Eu já deixei queimar uma fornada desse pão de queijo aqui, mas hoje eu não vou deixar não. Vou mostrar pra vocês quando tiver tudo pronto. Pessoal, e olha que legal. Vocês já viram esse formato de pão de queijo? Desde o meio do ano passado eu comecei a encontrar esse formato aqui no supermercado, aqui na cidade de Aracatuba. Vem muitos pães de queijo, ó. Aqui nessa embalagem. E é feito com três queijos. E vem, deu essa assadeira aqui, que tem 15 pães de queijo. E aqui dá mais ou menos, mais a mesma quantidade, tá? Deve vir umas 25, 30 unidades. Na verdade, eu nunca contei. Então, é o que acontece. Eu comprei pra começar a mandar pra escola do Abraham. Porque como ele não come comida saudável, então, pão de queijo é um dos alimentos que ele não recusa. Aí eu comecei a comprar esse formato de pão de queijo. É um formato de palito. E é um pão de queijo bem gostoso. Então, eu vou colocar o pão de queijo pra assar. E vou levar vocês comigo lá no quintal pra mostrar o que eu vou colher lá, pessoal. E muitos, eu tenho certeza que nunca fez uso dessa planta ou dessa erva como chá. E vou falar pra vocês que é sensacional. Já vou deixar minha água aquecendo ali. Então, vamos na sequência lá no meu quintal. Tá chovendo hoje, tá uma delícia. Já coloquei no forno elétrico aqui. Coloquei a 180 graus. E coloquei aqui 40 minutos. Vamos pro quintal. E aqui no meu quintal, ó, tem essa erva aí. O matruz, pra quem mora em Minas. Mas aqui no estado de São Paulo, tem outro nome. Eu acho que é erva de Santa Maria. É, esse pé sempre nasce no mesmo lugar. E a gente nunca plantou essa erva aqui no quintal. E eu vou trazer vocês pra pegar comigo o que eu vou tomar hoje de manhã. E eu vou tomar chá, pessoal. Vocês já sabem o que é essa plantinha? Aqui também, o manjericão. É isso mesmo. Chá de manjericão. Você já tomou? Nasce dois pés de manjericão aqui no meu quintal. Pelo menos uma vez por ano. Sem que ninguém plante. Eu acho que a semente cai quando chove. O pé nasce por si só. Eu peguei uma muda há algum tempo atrás na rua e plantei na frente. E aí peguei a semente e joguei aqui no quintal. Então, de tempo em tempo, nasce os dois pés de manjericão. Tá assim caído. E ele caiu porque, devido aí a forte chuva que teve na semana retrasada, teve muito vento. Então, aí deu uma quebrada no pé de manjericão. Então, nós temos dois. Esse pé de manjericão aqui, ó. Até saiu a parte, a raiz dele pra fora. Eu não vou mexer porque se eu for mexer, ele pode morrer. Então, deixa ele tentar sobreviver daquela forma mesmo. Mas eu vou fazer chá de manjericão, pessoal. Você já experimentou aí chá de manjericão? O que você acha? E se você não tomou chá de manjericão, fala aí pra mim por que você nunca tomou. Na verdade, eu nunca tinha tomado esse chá até quando nasceu. Vocês vão falar tudo que a Vera vai falar. Ela se baseia no nascimento dos filhos. Mas é isso mesmo. Eu comecei a ingerir chá de manjericão depois que as minhas crianças, né? Que o Abraham, que é o meu primeiro filho, nasceu. Aí eu comecei a colocar chá na minha vida. Por que que eu coloquei chá de manjericão na minha vida? Porque eu estava tentando parar de tomar o café, pessoal. Aí eu acrescentei aí o chá de manjericão na minha vida. E foi nessa época que eu peguei um galinho na calçada aqui do vizinho e plantei lá na frente. E aí comecei a ingerir assim que o pé começou a desenvolver. Tomei chá de manjericão por muito tempo. E eu vou contar pra vocês quais são as funções já já. E o dia mal amanheceu, pessoal. Tô eu aqui, ó. Olha que surpresa, pessoal. Família da estrada me fixou lá em cima, no topo. Vou tomar café com ele. Tem outros amigos que eu vou tomar café com eles também daqui a pouco. Mas por enquanto, pessoal, olha aí. Meu amigo aí, família da estrada. Olha ele aí, pessoal. Enquanto isso, ó. As minhas ervas ficam aqui esperando um pouquinho pra eu já fazer o chá e contar pra vocês pra que serve toda essa delícia. Olha, pessoal, meu pão de queijo que maravilha. E foi realmente aí 40 minutos, tá? Pra ficar desse jeito. Coloquei minha água pra ferver, pessoal. As folhas estão marcadas porque eu lavei bem, tá? Onde fica no quintal, pode aparecer alguns parasitas e grudar aqui e você fazer o chá e tomar junto sem perceber, tá? Então, eu lavei muitas vezes e coloquei também aí de molho numa vasilha com água. Já tirei, já coloquei aqui. Já vou preparar o meu chá. Já coloquei a minha água fervente. Vou tampar aqui por uns 5 minutinhos. Já, já. Eu já vou estar consumindo o nosso chá e vou te falar pra que serve. E o nosso pão de queijo está assim, ó, maravilhoso. E vou convidar pra tomar café da manhã. Quem será? Quem será? Lava jato, somotos e outras coisas. Mas, Drica, Elfus, opala de ouro fino, vida no interior com o nosso amigo César, saudade da roça com o Dedé Ramos. Topzera, meu amigo, hein? Milson Motta e suas aventuras. Família da Estrada, com certeza, tá convidado pra comer aqui o nosso pão de queijo saboroso. Dia a dia com a Leni. Você é meu amigo, eu não falei o seu nome. Tá convidado também. Amo todos vocês. Muito obrigada por cada visualização, pessoal. Obrigada por cada like deixado. Obrigado todos os membros, todas as pessoas que têm dado super chat, super chique no Vera Global. Deus abençoe. Durvalina Ferreira, vai um cafezinho da manhã. Paira-se. André Rodrigues, vem pro café da manhã. Planeta Azul, vem também tomar café comigo. Quem mais falta pra tomar café da manhã comigo? Bom, a gente vai ter que encomendar um caminhão de pães de queijo e com certeza uma plantação inteira aqui, ó, de chás. Ou melhor, uma plantação inteira de manjericão. E Vera, para de enrolação, pra que serve o chá de manjericão? Pessoal, você sabe que o manjericão por si só é usado na culinária e em muitos lugares, porque tem um sabor aí muito agradável ao nosso paladar. Mas, além de tudo isso que o manjericão é na nossa culinária, no dia a dia, serve pra temperar a carne, serve pra você pôr nos seus molhos, serve pra tudo isso também. Olha, fala aqui, ó, que ainda protege o corpo de ataques bacterianos, estimula a memória, melhora a pele e a visão e alivia o estresse, pessoal. Então, você ter o hábito aí, ó, de tá ingerindo aí um pouquinho, uma cálice ou uma xícara de chá de tempos em tempos, vai te ajudar em todas essas funções aqui que eu te falei. Você pode tomar adoçado ou sem adoçar. No meu caso, pessoal, eu acrescentei açúcar, porque eu gosto um pouquinho mais doce e eu não tenho o hábito de comer doce no geral, tá? Então, eu aproveito aí pra comer o doce ou no café e hoje vai ser aqui, ó, no chá de manjericão. E o meu café da manhã, pessoal, depois de todas essas funções, com certeza aí que faz bem. Não é tomar muito, não é se matar de tomar o chá de manjericão, mas você ter o hábito de colocar aí nas suas refeições, ou de vez em quando você que tem aí no seu quintal, na sua propriedade, fazer um cálice aí, uma xícara de chá, vai te ajudar em todas essas funções. Não é que seja a solução, tá, pessoal? Lembrando que cada caso é um caso. Eu coloquei o hábito de tomar e vira e mexe, eu tomo uma xícara de chá de manjericão, tá? É muito gostoso e a primeira vez que qualquer pessoa consome o chá de manjericão, o paladar pode, às vezes, até parecer um pouco estranho. Mas quando você toma a segunda vez, você já percebe aí que o chá é realmente muito bom, pessoal. E eu já preparei aqui, já servindo o pratinho pra mim, um pouco de pão de queijo, vou comer tudo isso mesmo, pessoal. E já preparei aí, ó, a minha xícara de chá de manjericão e vou estar saboreando essa delícia com todas essas funções. Você que tem aí manjericão ao seu alcance, no seu quintal, na sua propriedade, de vez em quando está consumindo, pessoal, um pouco do chá. Porque, como eu disse pra vocês, o benefício tomando em uma condição moderada pode trazer sempre benefício. E assim, ó, com uma dica bem legal pra você estar consumindo mais manjericão aí na sua casa, junto com pãozinho de queijo, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Fiquem todos com Deus e até a próxima!